Quais são os signos mais quentes na cama? Conheça os 5 signos do Zodíaco que pegam fogo na hora H. Todo mundo tem ideias diferentes sobre o que torna alguém bom na cama, mas geralmente, tudo se resume a comunicação, prazer e conexão. A abertura e a vontade de experimentar criam um espaço de exploração, enquanto o afeto e o respeito mantêm a intimidade da experiência. Saiba quais são os signos mais quentes na hora H. Signo número 1. Escorpião. Escorpião é o signo do Zodíaco vencedor quando se trata de sucesso na cama. Sua personalidade é sexy, apaixonada e intensa. Eles amam conexões físicas e sabem exatamente como agradar alguém no quarto. De abraços a orgasmos alucinantes, você sempre pode contar com um parceiro de escorpião para uma experiência inesquecível. Eles têm uma sede insaciável de prazer e farão o que for preciso para garantir que os parceiros se satisfaçam. Sua criatividade, entusiasmo e paixão os tornam alguns dos melhores amantes que existem. Só é necessário estar disposto a ceder e deixá-los assumir a liderança. Este é um signo muito intrigante. Quando eles levam seu mistério para a cama, a experiência é ainda mais emocionante. Eles adoram experimentar posições sexuais, são dominadores e não se esquecem de trazer a diversão para o sexo. Está gostando do vídeo? Quero saber qual é o seu signo e também se ele está na lista. Deixe nos comentários, vou deixar uma mensagem para você. Deixe o like e vamos continuar. Signo número 2. Touro. Touro é um signo regido por Vênus, deusa do amor e da beleza na mitologia romana. Logo, tem uma tendência muito forte a se ligar ao romantismo. Além disso, é selvagem e pode usar alimentos, como chantilly e chocolate na hora do sexo. Se você gosta de cozinhar e de sexo, esse nativo nunca mais vai te largar. Todavia, touro é muito acomodado e prático. Ele não vai mudar, inventar e inovar muito na relação sexual. Contudo, o taurino é muito envolvente e adora receber massagens. Onde o signo de touro gosta de ser tocado? Caso você goste de um beijo lento e com muita paixão, então touro tem um dos melhores beijos do zodíaco. Esses nativos levam o compromisso muito a sério, e por isso aguardam o momento perfeito para beijar. Os taurinos preferem que o beijo aconteça em um local mais privado para que eles possam investir na intensidade. Enfim, o beijo de touro é inesquecível, basicamente deixando o sentimento que te beijou como você sempre quis ser beijada. Partes do corpo. Pescoço e boca. Signo número 3. Leão. Leoninos adoram sexo e não têm vergonha disso. Esse confiante signo de fogo pode ser um pouco exigente no quarto, mas não se pode culpá-los por falta de entusiasmo. Eles são apaixonados e cheios de energia, e seu magnetismo animalesco os torna incrivelmente atraentes para parceiros em potencial. O leonino é a vida da festa dentro e fora da cama. Eles têm um apetite insaciável por prazer, paixão e sensualidade, tornando-os grandes amantes. Sua personalidade extrovertida mostra que estão sempre dispostos a tentar algo novo e farão de tudo para garantir que seus parceiros se divirtam. O seu ego faz com que eles prosperem com elogios e reforços positivos. Eles são confiantes, doamorosos e muito ativos sexualmente. Eles adoram sexo e passar tempo com seu parceiro. Eles têm um carisma muito sedutor que pode encantar qualquer um. Eles adoram preliminares intensas e querem que seus parceiros se sintam muito especiais. Signo número 4. Gêmeos. Os geminianos são conhecidos por sua capacidade de manter as coisas interessantes no quarto e adoram explorar coisas novas. Seu espírito aventureiro os torna parceiros excitantes que nunca ficam entediados na cama. Eles são brincalhões e paqueradores, e adoram provocar e atormentar seus parceiros. A energia e o entusiasmo de um geminiano são contagiantes e trazem uma sensação de diversão para seus encontros íntimos. Suas personalidades duplas fazem com que eles alternem entre ternura e selvageria na cama, tornando-os amantes incrivelmente versáteis, trazendo à tona seu lado submisso e dominante. Os geminianos sempre têm cruques na manga para tornar o sexo interessante e ardente. Eles ainda incluem brinquedos sexuais para tornar suas sessões de sexo memoráveis. Signo número 5. Peixes. Eles são muito sensíveis e emocionalmente responsivos durante o sexo, e fazem você se sentir confortável. Este signo de água místico é conhecido por sua compaixão e empatia, o que os torna amantes incrivelmente sensíveis. Eles são carinhosos e gentis, e gostam de explorar cada centímetro do corpo de seus parceiros. Sua conexão emocional com o parceiro garante que eles tenham alguns dos encontros sexuais mais intensos e íntimos. Com seu toque gentil, conexão profunda e paixão inigualável, eles podem tornar qualquer encontro sexual inesquecível por muitos anos. Signo número 6. Libra. Libra é o signo do equilíbrio e da harmonia perfeita, e não é de admirar que eles sejam ótimos na cama. Os parceiros de Libra farão o que for preciso para garantir que todos os envolvidos se divirtam. Eles equilibram a sensualidade com conexão emocional, tornando-os grandes comunicadores e amantes sensíveis. Eles são pessoas que naturalmente querem agradar, e fazem de tudo para que o parceiro saia satisfeito. Regidos por Vênus, são abençoados com o dom da sedução. Suas brincadeiras divertidas, charme natural e carisma os tornam irresistíveis. Eles sempre parecem conhecer suas necessidades sexuais, então, não há espaço para decepção quando se faz sexo com um Libriano. Antes de mais nada, quero expressar minha gratidão por todo o apoio incrível que tenho recebido neste canal. Vocês são demais! O vídeo de hoje é especial, pois aborda um tema que muitas vezes nos intriga, quais são os signos mais quentes na hora H. Espero que as dicas e insights compartilhados aqui tenham sido úteis e tenham trazido clareza sobre esse assunto. Quero aproveitar este momento para agradecer a cada um de vocês que dedicou seu tempo para assistir, curtir e compartilhar este conteúdo. Sua participação é fundamental para que possamos continuar a criar vídeos relevantes e úteis. Lembre-se, a intenção deste canal é sempre trazer informações valiosas e dicas práticas para melhorar a vida amorosa e pessoal de todos vocês. Se este vídeo trouxe alguma inspiração ou fez alguma diferença, ficarei extremamente feliz. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Comentários e sugestões também são sempre bem-vindos. Mais uma vez, obrigado pelo apoio constante. Espero vê-los em breve no próximo vídeo. Até lá, desejo a todos muita felicidade e sucesso em suas vidas. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Para, 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 para tudo! Está gostando do vídeo? Deixe o joinha abaixo. Bora comigo! Segue o vídeo! Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Um mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 4399643321 Repetindo 4399643321 Astrólogo Michael Te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje. 14x 5x 4x 5x 8x 7 x 12x 9x 8x 8x 9x 9x